E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um velocímetro Agora o velocímetro speedometer gray Speedometer gray Vou demonstrar aqui para vocês É um velocímetro prata, cinza Uma versão cinza para quem estiver procurando Uma versão mais clara de velocímetro Temos aí este velocímetro também que está bacana Marca tudo Primeiro ali o contagiral de termômetro Que está aumentando a temperatura do veículo Segundo ali a rotação do motor Que marca a marcha também A ré, neutro e primeira O maior é o quilometragem, quilômetros por hora E o menorzinho acima é o combustível Aqui está quase cheio, tem 27 litros E o tanque cabe 30 litros 27 barra 30 L litros Na quilometragem ali, temos o quilômetro percorrido Que estão os números 00091 Conforme você vai andando, vai aumentando a quilometragem A quilometragem vai andando A barra vermelha é o Damange Vamos bater o veículo aqui Vai diminuir o Damange E a barra de baixo É o NO2 ali É o Nitro Pode estar adicionando o Nitro Olha, aí encheu Fica totalmente azul Tá Beleza Temos os comandos aqui também Deixa eu pegar o outro veículo aqui Está mais inteiro O combustível desse já está acabando Temos os comandos também Tecla O Ele trava as portas E aperta de novo Ele destrava as portas Para os inimigos ou polícia não conseguirem abrir Letra L Liga Desliga os faróis A L E liga de novo os faróis A tecla L Para desligar o motor Aperta ponto final Ele desativa o motor E ativa de novo o motor Muito bacana aí O HUD O combustível está acabando Quando estiver abaixo da metade Vamos ver aqui Ele costuma marcar A localização dos postos de combustível Com este ícone Temos aqui uma localização Que é o que está mais perto de mim Né? Temos outras por aqui Aqui Outra aqui Está muito longe já E os que estiver mais perto Ele marca A localização Aí é só você ir até lá Vamos tentar chegar até lá Qual é o caminho Para pegar aqui Daqui mesmo Opa Só ir até lá A rua é por aqui O velocímetro aí funciona bacana Vamos ver a noite como é que fica Olha de noite aí Quilometragem Temperatura do motor Temos só 10 litros Já estamos chegando aqui Já estamos chegando aqui No posto de combustíveis Olha aqui Aqui é o posto de combustíveis Entra aqui pelo meio dele Já era E aí Achei em um tanque É só ir embora E fazer a sua viagem Beleza então galera Fui E aí E aí E aí E aí E aí